Filha mata a mãe apauladas em Governador de Xsepte Rosado, Rio Grande do Norte. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, que é muito importante você estar inscrito aqui no canal. Não desce a tela, clica no botãozinho inscrever-se, tá? Pra você se tornar uma coruja, não esquece de dar like nesse vídeo. O município de Governador de Xsepte Rosado, distante 35 quilômetros de Mossoró, localizado na região oeste do Rio Grande do Norte, registrou um crime brutal, que vem chocando as redes sociais no final da tarde desta segunda-feira 25 de junho de 2018. De acordo com as primeiras informações, a filha identificada como Rosineide Cajuzinha, matou sua própria mãe de aproximadamente 75 anos de idade, apauladas. O crime foi praticado no interior da residência. A acusada não teve tempo de fugir e foi presa em flagrante pela polícia militar da cidade. Até o momento não há informações sobre a motivação do trágico crime brutal que ceifou a vida de sua própria mãe. Uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte e Tep de Mossoró, foi acionada para fazer a remoção do corpo e o trabalho de perícia. Ponto.